Chegou a garra, chegou a emoção, chegou a escola de samba mais querida do planeta Chegou a estação primeira de Mangueira, vamos embora meu povo Alô nação verde rosa, alô minha escola querida, vem comigo, canta, canta Mangueira Quem me chamou, Mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra samba, não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Aoi Quem me chamou, Mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra samba, não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Aoi Não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Aoi Aoi Senhora mãe da tempestade, a tua força me invade, o vento sofre e anuncia Oi Aoi Aoi Entrega-te a minha fé, uma bebê de Deus da Xé Fica o pedido de Deus da Xé Fica o pedido, vou bom que abençoar Oxalá, chefe-papapá Ó minha santa, me proteja, minha filha Pra tudo fez, como o Roca de Maria Sinto meu fome, meu pistanga e bebe No Imbalo do Xirei, começou a melodia Vamos lá, viu, do tambor Oh, deixa o salva me levar, saravá, é no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar, vai passar, vou no toque do sabor Oh, deixa o salva me levar, saravá, é no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar